Fazer uma pesca com a mutuca aqui, ó Eu tava biscando no anzol aqui Vamos lá então, olha lá, Cássio Pescador, irmão Pescador, vamos ver se é mesmo Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, 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 tá vendo? Rapaz, a mutuca é bruta mesmo É igual com a mutuca Tira ele aí É ferrão, irmão É ferrão, irmão Você até não gostou, hein Que isso que foi mesmo, Cássio? Mutuca, a melhor do Brasil Olha que pequenininha aí, ó Olha a cara dela Mutuca O rapazinho que matou ela Vai, irmão Joga ela no chão aí, ó No meio do capim, que ela não vai embora, não Salsicha, perdão Salsicha, friado Olha o tamanho do caralho Vai fazer o que esses caralho? O que vocês pretendem fazer? Tira gosto Tira gosto Tira o que? Fá, não, tira lá Você já viu o pescador que não é quando tirar nem o peixe? Eu não posso, irmão Só pegar, ó Eu sei tirar, mas só porque cada um tem que fazer uma coisa Quem vai limpar? Então é o que tá filmando? É, ixi É o meu pai lá Olha lá O peixe grande aqui Ó, vamos entrar ele aqui, ó Soltou uma bolha Ó O tamanho da onça pintada Ó, vou subir cima e você já vai pular lá Arranca aí, cara Pescador de lolé, ó O que vocês estavam usando de isca? Mutuca Tira, moço Lambaria Ó Você queria lambaria? Aqui é o posto do lambaria, irmão É bom pra comer fritinho assim Acabou a isca Acabou a isca Vai cair, vai cair esses dois de cara dentro do poço lá Aí não pega nenhum, mãe Traíram Parece até no... Maiei, todo mundo